A Líbia, 5 estrangeiros e 3 guardas mortos na sequência de ataques de militantes ao hotel em Trípoli. A África do Sul, violência contra lojas estrangeiras em Joanesburgo provoca debate sobre o aumento da xenofobia no país. A Congo Democrático, violência política continua nas regiões de leste e norte e aumenta os receios sobre outras eleições que vão ter lugar em nações africanas. Uganda, o notório comandante rebelde Dominique Onguem, interrogado no Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes contra a humanidade. Em Quênia, uma pessoa foi morta e várias feridas em reconto entre a polícia e manifestantes que acusam o governador de retirar fundos de uma reserva de caça dos maçai.